A única razão pela qual eu votei a ser presidente da república desse país, tirando aquele fascista, aquele genocida do poder, foi para provar a este país e para provar ao mundo que esse país tem condição de tratar o seu povo com respeito, que esse país tem condição de melhorar a vida de vocês, que esse país pode cuidar da saúde das nossas crianças, da saúde do nosso trabalhador, da saúde da nossa mulher. Eles têm que saber que filho de agricultora vai entrar na universidade e vai virar doutor. Eles têm que saber que nós não queremos apenas andar de jegue, se bem que a gente ama o nosso jeguinho. A gente quer ter carro, a gente quer ter moto, a gente quer ter o que a gente precisar. Eles têm que saber que nós queremos melhorar de vida. Chega de 500 anos de exploração, em que a gente melhora um ano, eles botam desgraça na nossa vida outra vez. Eu quero que vocês saibam com o Pedro Aristides, presidente da Kotak. E querida Mazé, que me fez chorar enquanto falava, eu li o meu discurso para não chorar falando. Eu queria dizer para você, Mazé, Deus queira, Deus queira, que o nosso país possa, numa homenagem à companheira Margarida, que foi hoje transformada em herói nacional. Eu quero que a gente saiba do seguinte, Mazé, esse governo nunca faltará com vocês. Vocês. Eu quero que vocês saibam que vocês não têm nesse governo um presidente da república. Eu quero que vocês saibam que vocês têm na presidência um companheiro de vocês que jamais se negará a conversar com vocês.